O que é isso? Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 O que é o jogo? 3, 2, hein? 2, 2! 2, 2! Vem, vem, vem! Bora para trás 5, 5, 6, 7! 4, 7, 7, 8! 5, 6, 7, 8! É, mano, pra ser essa merda por dentro. É, mano, pra ser essa merda por dentro. Não, eu sei que eu não sei a vontade. Aí isso aqui não tem. Não tem não, não tem. Esse aqui é do lado de oitembro. Caralho! Você é dez? Hã? Você é dez? Isso aqui é quinze? Não, isso aqui é onze, hein? Eu sou dez. Eu sou novo, eu sou novo. Você não... Boa, burra. Então, aqui, um pequenizão. Ah, meu Deus. Bola entra toda. A gente vai cair. Bola entra toda. Mas é isso, Zonio. Como é que eu assisto? Eu, ah? Eu vou meter uma casa aí, não. Que problema do meu maior existe? Se você... Quer, ó? Quer ver? Ó. Tudo bom? Eu vou de quem? Não, caralho. Obrigado. 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 Então, peço que eu estou espelhando. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.